Duas horas no banheiro. Foi esse o tempo que Roberto Carlos passou no banho após receber um abraço de Xuxa. Segundo Xuxa, o momento foi tão constrangedor que ela abandonou as gravações e foi embora. Essa história veio à tona recentemente quando a apresentadora concedeu uma entrevista ao humorista Fábio Porchat e contou tudo o que aconteceu. Xuxa e Roberto Carlos participavam das gravações de fim de ano da Globo. Roberto Carlos, a grande estrela do especial, já estava no palco quando chegou a vez de Xuxa entrar. A apresentadora estava com o vestido Tomara que Caia Preto e foi direto abraçar o cantor, pegando Roberto Carlos de surpresa. Na mesma hora, Roberto Carlos mudou a fisionomia, interrompeu a gravação e retornou ao camarim para tomar um banho que durou mais de duas horas. O que Xuxa não levou em consideração ao escolher a sua roupa foi que Roberto Carlos sofria com toque, transtorno obsessivo compulsivo, e não gostava de determinadas cores de roupas, dentre elas, o preto. Na época, esse fato já era público e notório, porém, Xuxa decidiu ignorar o problema de Roberto Carlos e deu no que deu.